Oi pessoal, sou eu, Mr. Plano do Fu Decidi trazer para o canal um quadro que analisa os melhores vídeos da semana Ou virais da semana O nome desse quadro vai ser Virais E deve sair todo o final de semana Eu acho Eu acho Eu espero E é claro que vocês podem ajudar, uau Como eu não acompanho muito o Facebook e eu sei que muitos vídeos engraçados são postados lá E compartilhados lá Vocês podem me ajudar enviando o link para Olivirais.gmail.com Ah, oh yeah Então vamos lá, vamos lá, né Vamos nessa, maluco Mamãe Primeiro vídeo Ok, esse grupo de manjadores de safari decidiram fazer um piquenique nos doces e suaves braços da mãe África Só que um manjador ainda maior decidiu fazer uma visita Nossa, é muito roteirizada essa porra, mano É muito roteirizada, tá me dando agonia É um elefante, pessoal É um elefante afro-africana É um elefante Elefante é um bicho aí, ó Que jeito não vê todo dia Nossa, deve ter sido um dia incrível para esses caras, hein Porra Seria ainda melhor se o elefante não tivesse atacado O mais engraçado é que o rei do safari lá O rei do safari, afrodescendente, aplaudem no final E eu acho que eles foram orientados nesse tipo de situação a não se mover Aí eles ficaram tipo Uau Uau, que dia lindo hoje, né Que céu, que céu, que dia bonito, né Que dia bonito, né Que dia bonito, céu azul Se passamos cantando, as malvuletas voando O elefante se assina ali atrás Uau Cadê o elefante? Cadê? Te olhar Ele não tá aqui não, tá aqui não Vou fingir que ele não tá aqui Só fingir que ele não tá aqui que ele vai embora Hum, fudeu Mas talvez ele esteja certo Se a gente fingir que ele não tá aqui ele vai Tá bom, tá bom Olha, o que provavelmente aconteceu foi O elefante sai próximo do grupo por curiosidade Provavelmente atrás de comida O que é que elefante faz da vida? Elefante faz... Come, né Elefante, porra Come, né Os turistas lá devem ter notado Jogaram uma maçã pra ver se saciava a fome do elefante de 13 toneladas, né Não foi uma ideia muito boa O elefante ainda com uma puta fome do caralho Foi atrás de outra maçã e onde saiu a primeira, né O vídeo tem 700 mil views Hum Isso aconteceu em Zimbábue, no Parque Nacional de Manapous Tem uma pessoa na realidade morreu num incidente O irlandeiro, não tô brincando Ninguém morreu num incidente Mas muitos pratos quebraram, no entanto Na moral, os elefantes são lentos Que tipo de retardado se deixa ser atacado por um elefante? Segundo vídeo Ok, imagina que você tá andando no zoológico e dá de cara com isso Não, e eu? Da minha ingenuidade, né Pensava que era só os gatos Mas os ursos também estão evoluindo Uau Os ursos também querem Dominar o mundo Tá bom, olha Pelo que eu pesquisei, isso acontece por um motivo É quando os ursos ficam enclausurados em gaiolas por muito tempo Quando eles machucam a parte dianteira Que é uma merda, né Pois é, tadinho dos ursos Tudo enclausurado Mas muito engraçado, olha isso Me ajuda, tô insuportável O vídeo tem 1 milhão e 800 mil views Uau É viral, pessoal É Gra... Não Não, e eu pesquisei mais ainda Eu descobri que isso já foi noticiado antes Por pessoas que confundiam esses ursos com mostros Vou cuspir Engraçado que o cara... É engraçado que o cara fala na entrevista Ok, ok Esse alpinista tá terminando de descalar essa puta parede monstro natural de pedra Por alguma coisa sai errado e... Essa é a reação dele depois de quase estourar no chão e morrer Ok Ele tem tesão e tragédia, uau Sabe, eu me pergunto se ele reage assim pra tudo de ruim que acontece O vídeo tem 150 mil views Uau É fora, o cara nem virou viral O cara estraçalhou a cara num craque gigante Um craque preto Craco... Craque... Craque preto não Craque afrodescendente Que não pode... De acordo com a descrição do vídeo Apesar da puta queda que ele levou Ele está muito bem Ele está... Aleluia, niggas Aleluia, brothers Aleluia Imagina esse cara na África Bom, pessoal, isso é tudo por hoje Se você gostou da ideia Se você gostou da ideia de... Se você curtir uma ideia Já vai metendo o dedo nesse like Que... Hahahaha Se você achou engra... Oh, shut the fuck up Se você achou engraçado e curtiu e quer mais vídeos como esse Deixa um like aí embaixo Lembrando que vocês podem mandar sugestão de vídeo para olivirais.gmail.com Eu sou o Bicho Paulo Adolfo e até a próxima O Bicho Paulo Adolfo e até a próxima